Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 27 de janeiro, quinta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 4, versículos 21 ao 25. Amém. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo, para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim, do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Jesus dizia-lhes, Será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto. E nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes, Considerai bem o que ouvis. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós. E vos será acrescentado ainda mais. Meus irmãos, estamos hoje com a seguinte reflexão para partilharmos com cada um. A lâmpada aqui utilizada neste Evangelho é a figura que Cristo quis que o meu coração, que o seu coração, se colocasse hoje numa reflexão de como tem sido o testemunho coerente da nossa vida a partir daquilo que conhecemos da Palavra de Deus. E por que Cristo utiliza o exemplo da lâmpada para isso? Quando vemos uma lâmpada guardada embaixo de uma cama ou embaixo de uma caixa, certamente é uma lâmpada que está sem utilidade. Porque o sentido da lâmpada é apenas um. Ao acender, ela ilumina um ambiente ou ilumina alguém. A nossa vida tem sido como essa observação que Cristo faz, uma vez escutando a Palavra, conhecendo a vida de Jesus, nos colocamos muitas vezes porque Cristo nos chama a determinadas situações para ali iluminar. Porque damos testemunho da vida de Cristo nas nossas vidas. Ou estamos conhecendo o Senhor, conhecendo a Palavra de Deus, mas não estamos iluminando pelo testemunho coerente de vida todos ao nosso redor. É essa reflexão que Cristo aproxima ao meu coração, o seu coração, na meditação de hoje. Aqui não se trata de por que conhecemos o Senhor, darmos sermões, queremos ensinar às pessoas, querendo se utilizar de palavras para convencer muitas vezes. O que mais convence a humanidade é conhecer um Cristo concreto. É conhecer um Cristo que nós nos apaixonamos e porque nos apaixonamos por Ele. Tudo fazemos por Ele, com Ele, nele. São Francisco de Assis já nos dizia, entregue o Evangelho o tempo inteiro. Se for preciso, utilize as palavras. Ou seja, a forma que nós nos assemelhamos com o que Jesus aqui nos ensina é quando o anúncio do Evangelho nas nossas vidas são os nossos atos concretos. Nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, nossa forma de ocupar o último lugar. Nós, assim como o Cristo, vamos nos entregando, vamos nos despojando, vamos vivendo uma vida que não é autorreferente, que não é presa em si mesmo. Vamos vivendo uma vida que comunica os valores que Cristo também assim comunicou na sua cruz, no seu nascimento, na Santíssima Eucaristia, e se despojando de si mesmo. Temos colocado a atenção do nosso coração para aproveitarmos as situações de despojamento que Cristo envia a mim e a você? O despojamento pode ser vivido no dia a dia, na pessoa que está ali compartilhando a vida com você, seja você em casa, na sua família, na relação conjugal, na relação de mãe, de pai, com seus filhos. Você pauta a sua vida, de fato, para querer fazer o outro feliz? Ou você sempre vai se buscando nessas relações, saciar a sua carência com o outro que está ali e espera sempre do outro que ele me faça feliz? A vida de Cristo não é assim. A vida de Cristo comunica de fato uma vida que veio para salvar, porque se coloca para servir. E assim acontecerá comigo, com você, se acolhermos essa graça do despojamento, de uma vida que dá testemunho do Cristo, porque se apaixonou por ele e é inevitável não comunicá-lo, é inevitável não transbordá-lo, porque queremos nos configurar a ele, queremos ser a presença dele ressuscitada no mundo, justamente porque, vendo Cristo, sentindo as dores de quem mais sofre, nós não vamos perder tempo julgando ninguém. Aqui está a segunda parte do Evangelho. Considerai bem o que ouvis. À medida que os ardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, e a quem não tem será tirado até o que tem. Quando você conhece a palavra de Deus, é justamente para você se fazer o último dos últimos, e com o Cristo, doar uma vida em que você vai sentindo as dores das pessoas, para transformar essa dor. E não observando que o irmão ainda precisa converter, ficar ligando, ficar colocando uma pedra ainda mais pesada sobre ele. Não, assim como Cristo suportar com misericórdia o processo de cada um, e dando testemunho de que você tem a Cristo e nada lhe falta, você tudo vai tornando leve com a doação que você coloca um sentido prático. É por Cristo, é com Cristo, e é por ele. Nossa Senhora, como Mãe dos Nossos Corações, é o modelo mais fiel para nos fazer acolher essas palavras. Que ela possa encontrar espaço no seu coração, no meu coração, para cuidar, para governar, para pôr em ordem tudo aquilo que está fora do lugar, para conseguirmos ser assim como a lâmpada, que de fato só tem um único sentido de vida, e se colocar à disposição para servir aquele que necessita, aquele que precisa. Assim também será a nossa vida, se nos unirmos ao Cristo, e com ele, por ele, nele, darmos esse testemunho coerente de vida. Nossa Senhora, assim, possa nos carregar no seu colo, e nos ajudar até o fim, nesse propósito para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Irmãs seremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.